Novo MTV Talento Está aqui connosco É verdade, tão bom, não é? Qual é a sensação para ti de seres a nossa novo membro da família? É ótimo, é ótimo porque, sei lá, é bom o nosso talento ser apreciado, não é? E o nosso talento ser apreciado pela MTV, que pronto, é toda uma cultura de música envolvida É ótimo, e por isso estou super feliz Tu estás à espera de hoje, o que é que achas que vai acontecer ali, no palco, no público? No meu concerto Sim, quais são as tuas expectativas? Existem várias hipóteses, todas envolvem muita euforia, digo eu, assim, com confiança, não, vai ser incrível Estou a prever, estou a sentir uma áurea, a áurea, estou a sentir a áurea A áurea, MTV Talento também Também é MTV Talento Estás lá, estás lá Estou a sentir entre nós Porque, pá, preparámos um live mesmo muito especial, com muita energia Tenho a banda toda e estou super feliz E, pá, eu convido toda a gente a vir, a ver o que for possível Facebook Mentions, pessoal Eu não sei o que é que vai ser transmitido ou não, mas quem não está cá vai ter muita pena Estão a ouvir, não estão? Têm de vir ver The Cheek Aqui, é o palco A que horas? Clubbing, meia noite e 45 Prá, prá, prá Ela já está aqui, portanto podem vir à parte de trás e comecem a gritar o nome dela Que ela vai lá fora ter com vocês para tirar fotografias E agora quero que te faça uma coisa muito... Eu estou-te a comprometer já Eu quero que te faça uma coisa muito simples para o nosso público Eu quero que te apresentes Porque nós queremos que o nosso público e o público MTV comece a conhecer The Cheek E que The Cheek já seja uma coisa do dia-a-dia para eles A partir do momento em que és MTV Talento Apresenta-te, como é que tu te caracterizas? Eu caracterizo-me como, sei lá, uma miúda que gosta de fazer música groovy Que tem muito power e que quer continuar a fazer isto até estar feliz Ah, muito bem, mas já estás feliz Já estou feliz, não, estou a dizer continuar a fazer isto até estar feliz Quando deixar de estar feliz a vida continua O Diogo acabou de dizer, faz grandes videoclipes Pessoal, estou a ir ao YouTube ver os videoclipes da The Cheek Quero agora que partizes um bocadinho, por exemplo, o teu álbum Explica-nos um bocadinho quais são as tuas músicas favoritas São todas Todas? Não, mas é verdade Imagina, qual é que foi aquela que deu-me mais gozo Ou que está mais gozo de cantar? Ah, são várias Não sei, não O álbum, no fundo, foi assim um recolher de todos os sentimentos E de todas as sonoridades que onde eu ouvi nos últimos dois anos Desde que o álbum saiu Foi também uma seleção de produtores para me ajudarem a fazer isto Mas também com quem trabalhei durante esse tempo Portanto foi uma seleção assim do melhor E que se transformou naquele álbum Acaba por ser um álbum também de apresentação Trago singles que já tinham sido usados Que já tinham sido feitos anteriormente também E pronto, é assim uma introdução da The Cheek Trouxe um novo lado, um lado mais solo Porque as pessoas até aí só conheciam o meu lado mais savage E portanto... Explica melhor isso, lado mais savage Faz impersonation disso É um lado mais party girl Muita festa, coquetails, coisas envolvidas Mas pronto, trouxe esse lado mais solo, mais calmo, mais sério E sei lá, eu não te consigo mesmo dizer uma música preferida Olha, o Diogo está aqui a perguntar coisas O Diogo está aqui dentro, não está? Quem? Obrigada Manda beijinhos para o pessoal lá em casa Tudo bom Beijinhos, venham ver The Cheek A que horas? Meia-noite e 45 Até já Boé calor e vai estar boé calor à meia-noite e 45 Vocês não têm noção Facebook Mansion, está feito? Eu agora só tenho uma coisa a dizer-te The Cheek Bem-vinda Agora em frente à Câmara Obrigada Bem-vinda à família MTV Tenho a certeza que vamos ter muitos projetos daqui para a frente Vão ser muito, muito gires Que te vão ainda dar mais a conhecer ao público Estás aqui no Noza Live que já é brutal E eu quero só acabar com essa pergunta O que é que significa para ti Tu estares aqui presente neste festival Que é considerado um dos melhores do mundo Para mim significa muito porque A primeira vez que eu estive aqui neste palco Foi quando ganhei um prémio Que foi o Ótimos Live Act E tive a oportunidade de vir aqui tocar Num formato completamente diferente Numa fase completamente diferente da minha vida E agora é bom voltar cá Ser convidada para isso Trazer a banda toda E estar orgulhosa daquilo que eu estou a apresentar E ser uma hora incrível E depositarem essa confiança em mim E estou lisonjeada Mesmo, mesmo, mesmo Obrigada Agradeço lá para casa ao teu público também Obrigada 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 Obrigada